O que você vai, o meu barulho e o meu barulho é a senha Eu estou criando a menina, meu barulho é a senha Eu estou criando a menina, meu barulho é a senha Eu estou criando a menina, meu barulho é a senha Eu estou criando a menina, meu barulho é a senha Eu estou criando a menina, meu barulho é a senha Amém. 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 Amém.